Ô, Vinícius, agora somos nós, então, hein? Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei! Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. E a gente fala primeiro do tempo. Na tela, minha bela e querida, Patos de Minas. Tá aí com céu, com algumas nuvens, mas essas nuvens, como a gente fala aqui, é só pra enfeite, não vai chover, 27 graus. Agora, essa é a máxima do dia, a umidade relativa do ar registrada nesse momento é de 40%, viés de baixa. Vamos chegar próximo a 20% no meio da tarde. Patrocínio e vazante com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. E agora nós estamos ao vivo, né, Vinícius? Estamos ao vivo no Facebook da NTV, no site da NTV, e também no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Eu agora tenho um... Tô chique agora. Tenho um canal no YouTube, né? Você pode entrar lá no meu canal, lá no YouTube. Cadê? Põe aí na tela o meu canal, é lá do YouTube, ô Vinícius? Me ajuda aí, rapaz. YouTube.com barra Gui Boaventura. É isso? Hein? Então, por que que não tem? Ontem tinha aqui na tela aqui, você colocou inclusive pra curtir, pra copiar, pra fazer essa coisa que faz na internet, que eu não sei todas essas coisas aí. Aperta lá o participio, se inscreva, né? Curta o nosso... Vai ter uma hora aí que você vai colocar aqui pra gente aqui no rodapé ou não? Vai ter ou não? Olha lá. Não era esse que você colocou aí ontem, não. E essa barrinha também é o contrário, né? Tá errado aí. Pode tirar isso daí. Depois você arruma. A hora que fizer certinho, se arruma aí. É youtube.com barra Gui Boaventura. Certo? Você entra lá, se inscreva, curte, deixa lá o seu like, o seu gostei lá, né? E se inscreva lá no nosso canal lá do YouTube, tá bom? Já tem alguns vídeos lá pra você ver. E você vê o programa ao vivo. Todos os dias você vai ver o programa ao vivo lá. Tem que colocar, ô Vinícius, que você não colocou ontem, tem que colocar a data, né? Do programa lá pra gente, a pessoa se... Hein? Não, é necessário sim. Coloca lá a data, porque você vai procurar, vai procurar, depois que for, que tiver lá no arquivo lá do YouTube, você vai procurar um programa, quer ver um programa específico, você vai pela data, né? Então, coloca lá a data. Programa Gui Boaventura, hoje 2 de agosto de 2022, tá bom? Muito bem, então vamos lá. E você pode mandar aí o seu recado, reclama, você reclama, reivindica, manda o seu recado aqui. Você pode mandar o seu abraço, parabenizar o aniversariante do dia. Você pode fazer perguntas pros nossos entrevistados, fazer o seu comentário e, sexta-feira, participa do sorteio de uma cesta da Semil, uma cesta com produtos Copatos, uma hidratação facial ou corporal da Magras. Pra concorrer, você deve seguir o Instagram da Magras, arroba Magras Patos de Minas, e nos responder pelo nosso WhatsApp, qual a clínica de emagrecimento e estética que vai fazer uma blitz da saúde na Lagoa Grande neste sábado. E hoje nós vamos sortear também um par de ingressos para o terceiro festival Anjos da Vida, hoje. Nós vamos sortear hoje pra você esse par de ingressos, tá bom? Os outros é na sexta-feira. Confira agora os destaques do programa de hoje com a Dona Yandra na tela. Pode rodar. Motociclista morre em acidente na Doutor Marculino amanhã desta terça-feira. Criança de um ano pode estar com varíola dos macacos em Minas Gerais. Pacientes denunciam falta de médicos em UPA de Patos de Minas. E prefeito da cidade comenta falta de médicos. Obras para pavimentação de trechos abandonados devem começar em 15 dias. O buraco causa acidente na BR-365. E diversas ocorrências de tráfico de drogas são registradas em Patos de Minas. Muito bem, no quadro Advogado do Povo de hoje nós vamos receber aqui o doutor Brian Abstein, que vem falar sobre serviços contratados, pagos e não recebidos. Se você tiver alguma dúvida é só mandar a sua pergunta aqui. E a gente vai incluir, por exemplo, iluminação de rua, como é que chama? Iluminação pública. Nós vamos incluir os dias que faltam de água da Copasa. Nós vamos incluir nessa nossa conversa com o doutor Brian, nós vamos incluir também a prestação de serviço, por exemplo, pela CEMIG, na zona rural, que é um outro tipo de rede de energia. As pessoas hoje são empresas que têm na zona rural e essas empresas ficam sem energia lá um dia, dois dias, jogam leite fora, perdem a produção do dia porque não tem como armazenar, por conta da falta de prestação de serviços. E o engraçado é que chega no final do mês a conta não vem diminuída, ela vem na mesma coisa. Então nós vamos falar disso tudo hoje com o doutor Brian aqui no nosso programa. Aí, André, parece que você vai abrir hoje a conversa aí, tem um acidente fatal já, logo agora nas primeiras horas do dia, logo nessa primeira participação sua, aí você já traz a informação de um acidente? Boa tarde para você. Boa tarde, Gui, boa tarde ao pessoal de casa. Infelizmente, Gui, essa minha participação aqui já não é para trazer notícias felizes, né, só mazelas, como você mesmo diz, em relação às doenças, mas hoje eu trago uma informação muito triste, que é de um acidente fatal registrado aqui em Bato de Minas pela manhã. Nós temos imagens aí, Gui, porque esse acidente foi registrado no Dr. Marcolino, próximo à agência do INSS, aqui da cidade. Então, a gente tem essa informação de que o acidente aconteceu por volta de 10h50. O motociclista teria esbarrado em um veículo, caiu e, na sequência, foi atropelado por esse caminhão aí, do tipo betoneira. Equipas do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas, infelizmente, já não havia o que fazer. Foi detectado aí, constatado o óbito desse motociclista. A rua foi isolada, Gui, para trabalho da perícia, da polícia civil. E aí, claro, né, muitas pessoas se concentraram ali no local, ficaram impactadas com a cena, que realmente é muito forte. O motociclista ficou aí debaixo do caminhão. E ainda hoje, a gente traz mais detalhes sobre mais um acidente fatal registrado aqui em Bato de Minas. No domingo, nós mostramos aqui que um motociclista também faleceu após bater uma árvore na Avenida Fátima Porto. E agora, infelizmente, em uma semana, é o segundo acidente fatal registrado aqui em Bato de Minas. Que coisa, né? E mais um acidente com moto, né? Eu fico vendo o pessoal andando de moto aí na rua. Às vezes eu falo alguma coisa, esses dias, eu até já falei sobre isso aqui ainda, mas há poucos dias encontrei com um motociclista. E desses que prestam serviço na motocicleta, motoboy, entrega, não sei como é que eles chamam isso aí. Mas ele falou para mim, ele falou, você é contra os motoqueiros. Eu falei, olha, não sou contra de maneira nenhuma. Pelo contrário, o que eu falo no programa aqui, e estou falando para você, que é motociclista e que assiste o nosso programa, o que eu falo para você aqui é o seguinte, tudo o que a gente fala aqui é para preservar a sua integridade física, o seu patrimônio, que é a sua moto, e principalmente para preservar a sua vida. Ontem eu fui atravessar a rua aqui, erradamente, porque fora da faixa de pedestre, né? Mas vi eu subindo uma moto lá para baixo do hospital regional. Quase que ela me pega aqui. O tempo de uma pessoa atravessar a... É só você fazer a conta, o raciocínio de a quanto essa moto estava, por hora, qual a velocidade que ela estava imprimendo. Sabe? Tem coisa que não... Ela deixou tudo para trás, deixou moto para trás, carro para trás, deixou todo mundo para trás, e ela passou numa velocidade por mim aqui. Agora, que vantagem é isso? Que vantagem a pessoa que faz esse tipo de coisa leva? Olha aí, nós estamos hoje noticiando mais um acidente com moto aqui em Pátios de Minas. E aí, o que aconteceu? O motociclista perdeu a vida. Vai discutir quem é que estava certo lá? Adianta discutir quem é que estava certo? É isso que eu sempre digo aqui, que a gente sempre chama a atenção, e depois a gente fala mais disso, viu, André? Vamos lá com as notícias que você tem aí, porque senão eu fico te segurando aí. Pois é, Gui. A gente tem informação, então, em relação à Covid-19, os dados do Brasil, para a gente começar, porque é uma média móvel de casos aí nos últimos sete dias, de 33.613, uma variação de menos 40% em relação a duas semanas atrás, e mais 25.449 casos confirmados, com mais 214 óbitos. Com isso, a média móvel de morte nos últimos sete dias é de 226, em comparação com a média de 14 dias atrás, tem uma variação de menos 10%, indicando tendência de estabilidade pelo 15º dia seguinte. Em Minas Gerais, são mais 2.362 casos confirmados, mais 37 mortes. E nessas mortes aí, divulgadas pelo Estado, Gui, nós temos mais dois óbitos aqui em Pátios de Minas. Nós vamos acompanhar o painel coronavírus primeiro, para a gente ver, que são números aí que estão também atualizados no painel coronavírus. Ontem, Gui, eram 35.314 casos confirmados e 601 óbitos. E aí a gente disse, né, que a Prefeitura deveria divulgar aí mais tarde qual que era a situação dessa vítima, Então, foi confirmado aí ontem o óbito de uma mulher de 92 anos, que era realmente o que você disse, uma senhora, né, que faleceu no dia 29, que foi realmente na sexta-feira. Essa informação já havia sido adiantada por você. E aí a gente confere que de ontem para hoje são mais 48 casos confirmados. E além dessa morte que nós já havíamos divulgado ontem, Gui, mais dois óbitos, mas ainda não temos informação em relação a essas vítimas. São homens ou mulheres? Qual a idade? Ainda hoje deve ser divulgado também, você traz essa informação no NTV News junto com o Matheus. Ao todo, nove pessoas internadas em leitos clínicos. E aí, ontem, o Estado trazia 615 óbitos. Hoje, o Estado aponta que Pátios de Minas tem 617 óbitos. Então, nós estamos acompanhando aí que os óbitos confirmados aqui em Pátios de Minas têm crescido de forma assustadora, já que muitas pessoas esperavam em um momento de estabilidade e não é, infelizmente, o que a gente tem acompanhado. Depois do recado, Gui, eu venho para falar com você sobre varíola dos macacos, tá bom? É outra coisa também que está incomodando o Brasil, né? Essa questão da varíola dos macacos aí está incomodando o Brasil. Você fala já já aí. Enquanto isso, eu falo para você da Crenipatos. Sua bike te proporciona liberdade e o Cicobi Crenipatos facilita a sua proteção. Conheça o seguro de bicicletas do Cicobi Crenipatos. Modalidades completas de acordo com a sua necessidade. O seguro bike tem cobertura para danos causados a bicicleta, furto, acidente e muito mais. Procure hoje mesmo uma das agências Crenipatos para mais informações. Falou o Cicobi, pensou o Cicobi Crenipatos. Agora vamos com a... Cadê a dona Yanda? Não é ela agora? Não é você agora, Yanda? Sim, Gui. E eu volto trazendo a informação aí que a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou ontem duas contaminações de varíola dos macacos no sul de Minas e revelou que nove casos estão em investigação também naquela região. Os casos confirmados pela Secretaria são os de Poços de Caldas e Pousa Alegre que já haviam sido divulgados, esses casos divulgados pelas prefeituras respectivamente. São investigados em Minas Gerais que 142 casos, 63 estão confirmados. E uma notícia preocupante, viu? Porque um bebê de um ano e seis meses está com suspeita de varíola dos macacos, é na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte e a criança está em isolamento domiciliar, o estado de saúde é estável. A informação foi repassada pela Secretaria Municipal ontem e a criança foi atendida no Centro Materno Infantil na noite de domingo. Na manhã de ontem recebeu alta e em nota a Secretaria Municipal reforçou que aguarda os resultados do exame para confirmar a suspeita e o teste está agendado para hoje na própria casa da criança. O resultado deve ficar pronto em cinco dias e a gente continua acompanhando mais esse caso suspeito, dessa vez em um bebê de um ano e seis meses aqui em Minas Gerais. Nós já estamos com mais de 20 mil casos no mundo, né? Na África, no Brasil e em outros países, países da Europa e parece que alguns casos já apareceram também lá nos Estados Unidos porque os Estados Unidos estão correndo atrás de vacina, inclusive, para se proteger, para proteger a população em relação a essa varíola dos macacos. O nome dela é monkey, em inglês é monkey e não sei o quê. Enfim, o que preocupa aí, André, porque a gente está vendo uma progressão. Há poucos dias você entrou aqui e falou a respeito de nós temos três casos em Minas Gerais, lembra disso? Sim. Todos os três casos em Belo Horizonte, na região metropolitana, não sei o quê. E os casos estão aparecendo numa progressão geométrica. Então, a gente precisa preocupar com essa varíola dos macacos. E é uma doença, sabe, a mortalidade é muito pequena ou é quase nada, mas o incômodo é muito grande. Ela deixa marcas, ela deixa sequela. Afora que a pessoa fica numa situação, sabe, com aquelas pústulas, aquela coisa purulenta, é um negócio complicado isso aí, né? Tem que... Verdade. Tem que tomar muito cuidado e a gente precisa falar muito sobre isso aqui, né? Porque às vezes a gente alerta as pessoas, fala assim, Ah, está muito longe. É a mesma coisa da Covid-19. Quando nós começamos a noticiar aqui, olha, está muito longe. Está muito longe. Está longe, e aí? Olha a lonjura que estava, né? Vem aqui comigo, deixa eu falar para você do posto Água Limpa, AutoPosto Quem, posto Terra Nova, onde você encontra um combustível de primeiríssima qualidade, um ótimo atendimento, um espaço extremamente confortável para você fazer o abastecimento do seu carro. E a gente está mostrando aí para você a localização do mais novo, que é o posto Terra Nova, ali na entrada para o Jardim Paulistano, na Avenida JK. Olha a entrada aí, como é que é fácil para você entrar ali no posto Terra Nova. Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis também faz um convênio com a sua empresa. Além do ótimo combustível, do melhor preço, além do atendimento impecável, ainda faz um convênio aí com a sua empresa. Você pode fazer o convênio com a sua empresa e você fazendo o convênio aí da sua empresa com o posto, com a rede Terra Nova de Postos de Combustíveis, você pode pagar com o cartão Valicard. Eles aceitam o cartão Valicard para desburocratizar esse atendimento. Posto Água Limpa fica na Major Gote, ali no centro da cidade, pertinho do antigo Balão da Vox. Posto Quem, na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o Terra Nova na Avenida JK, número 700, entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Seis trechos em quatro diferentes localidades da cidade serão pavimentados após o prefeito assinar ordem de serviço para a contratação de empresa de engenharia. O documento foi assinado ontem. Põe na tela. A assinatura das ordens de serviço foram realizadas durante uma coletiva de imprensa. O primeiro trecho a ser pavimentado fica na rua Amance do Deco e já foi tema de reportagem da NTV. Em julho de 2022, a moradora Flávia Cristina, do bairro Morada da Serra, se queixou da sujeira e transtorno causados pelo trecho de pouco mais de 100 metros, situado entre as ruas 26 e Renfio. Uma polêmica ali já de algum tempo, porque o ônibus coletivo não chega lá no bairro de forma adequada nos horários que a população aguarda. E a empresa Pássaro Branco justifica muito por conta desse trecho que está na terra. Então o município fez o convênio. São situações que a gente está desde o início do mandato sabendo o que precisa fazer, mas como tudo aqui na prefeitura demanda um projeto, demanda uma licitação. São questões que são burocráticas e demoram um pouco mais do que a gente gostaria. A mesma ordem de serviço, no valor de mais de R$ 462 mil, também inclui a finalização da alça entre as avenidas Brasil e Fátima Porto e a pavimentação de trechos no bairro Padre Eustáquio, nas ruas Eli Moreira de Souza e Miguel de Souza. Nós vamos fazer a assinatura aqui das ordens de serviço e, no caso, agora a empresa que venceu a concorrência, que é a Paesã, tem 15 dias corridos para dar início a essas três importantes obras aqui da nossa cidade. A outra ordem de serviço contemplará o bairro Morado do Sol. Com um orçamento de mais de R$ 3,4 milhões para cada obra, serão asfaltadas a Rua dos Bálsamos e a Rua dos Eucaliptos. São também empreendimentos que foram feitos lá atrás, loteamentos, e que deixaram essas pontas soltas, digamos assim. Então vai melhorar a mobilidade ali naquela região. E aqui é um trecho até bem comprido, inclusive, no caso lá dessa... São quarteirões inteiros ali no Morada do Sol. A prioridade do contrato de plano comunitário é que 12 ruas no total sejam pavimentadas. Mas como dependem da adesão dos moradores das respectivas ruas, apenas duas ordens de serviço foram liberadas. A empresa que venceu a licitação tem 15 dias corridos para dar início às obras, com um prazo de dois meses para finalização. Olha, eu... Ontem até eu fiz uma pergunta para o Matheus, Matheus colocando essa matéria no ar. Eu fico indignado com certas coisas, sabia? Porque isso é... A gente tem que ficar aguentando só a ação política, sabe, dos administradores. A gente fica aguentando só a ação para justificar... Precisa anunciar que vai asfaltar uma rua. Vai lá e asfalta a rua. Você que é trabalhador, você que é funcionário de qualquer empresa aí, vamos falar sério. Você, na hora que chega na empresa para você trabalhar, você está lá botando o dedão lá para bater o ponto, você chama o patrão e fala, patrão, aqui, estou aqui e vou começar a trabalhar, viu? Hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas essa é a sua obrigação. Não, mas estou anunciando que eu vou fazer. Vocês param com isso, gente. Param com isso. Sabe, de querer... Não está fazendo mais que a obrigação, aliás, é uma obrigação que já é um déficit. Ah, mas isso devia ter sido feito há cinco administrações atrás. Está certo. Devia ter sido feito há cinco administrações atrás, mas a administração que nós temos que questionar é essa de hoje. E essa administração, quando chama para fazer uma declaração para a imprensa, é essa aí que vai asfaltar uma rua? Pô, pelo amor de Deus, né? Ah, mas ninguém não fez. Bom, não fez. Eles estavam errados. Quem não fez estava errado. Agora, faça o certo. Vai lá. Sabe, depois que estiver pronto, você fala, ó, fizemos lá a rua, fulano ali, anunciar que vai fazer. Ah, sabe? A gente precisa de mudar essa política realmente, sabe? Quando você escuta assim, agora é a nova política, você pensa, vai ser tudo diferente. Tudo igual. Tudo igual em 1900 e bolinha. tudo a mesma coisa. A gente precisa de fazer realmente diferente, gente. Anunciar que vai asfaltar um pedaço de rua, um quarteirão de rua. Faz isso tudo e assina. Pô, nós não estamos mais nesse tempo, não. Vamos parar de tapear o povo. Sabe? O povo não merece isso, não. A gente já está no... Nós estamos no século XXI. Estamos entrando aí com internet 5G. Chegando no Brasil, a internet 5G vai ser tudo muito mais rápido. Você quer uma coisa, sabe, é um clique no telefone e você já tem a informação que você precisa. Anunciar. Assinar a ordem de serviço. Tem que fazer pompa para anunciar. Assinar a ordem de serviço para trabalhar. Asfaltar a rua é obrigação de vocês. E tem outra coisa. Isso já está pago. E outra coisa. Quem está lá, que está nessa rua, vai receber a conta depois. Faça o favor, né? Vamos tratar o povo com dignidade. Vamos parar com esse negócio de ficar, sabe? A gente precisa de uma nova política, realmente. Precisamos de mudar essa situação para a gente, sabe, seguir com mais naturalidade as coisas, fazer o... Bom, asfalto é obrigação, gente. Asfaltar a rua que está lá, que o povo está pedindo há quanto tempo, é obrigação. Vocês já estão atrasados. Essa administração está atrasada pelo menos dois anos. Ah, tem as outras administrações que ficaram para trás. Também ficaram devedores. Tomara que não voltem a ser candidatos para não ter isso jogado na cara. Que não fizeram corretamente para o povo. Ah, barbaridade um negócio desse. Mas está na hora de falar para você aqui da Hidropatos. Atuando no mercado agropecuário e jardinagem em Patos de Minas e região, há mais de 30 anos, a Hidropatos oferece aos seus clientes e amigos produtos e serviços da irrigação, motores elétricos e a combustão, máquinas e implementos agrícolas em geral, como motosserras, roçadeiras, sopradores, desintegradores, motobombas, bombeadores, geradores, EPIs e lavadoras de alta pressão, das mais conceituadas marcas existentes no mercado e com o melhor custo-benefício. Para garantir a qualidade da manutenção da sua máquina, oferece serviços de manutenção especializados e peças de reposição contando com mecânicos treinados e experientes. E com um detalhe, vem aqui comigo, vem aqui comigo, um detalhe que eu quero falar para vocês. Eu gosto de furar buraco, com enxadão, cavadeira, isso já era. Você que tem fazenda aí, que vai fazer cerca, vai fazer plantação, ah, eu quero refazer o meu pomar, mas tem que furar lá para... Calma, isso acabou. A Deise está aqui, vai trazer para você uma solução definitiva para esse problema, você que tem que fazer cerca, furar buraco, na escavadeira, aquele negócio, é que é sofrido demais. Vamos facilitar o serviço pessoal. Não é, Deise? Tudo bem com você? Pois é, e você? Aí, você trouxe hoje aqui uma... Eu trouxe um perfurador de solo. Perfurador de solo. Perfurador de solo. Isso. Então, assim, vamos facilitar a vida do pessoal, porque aquele serviço lá, Braçal, de antigamente, já caiu, já está de modê. Então, vamos lá. Esse aqui é um perfurador de solo. É um perfurador que só uma pessoa opera e tem essa broca. Mas aí, a gente tem outros modelos de perfuradores. Temos perfuradores para dois operadores, com brocas maiores, com brocas menores, tanto o tamanho quanto a largura do buraco, a fundura. E, assim, produto super versátil. Temos de outras marcas, além desse aqui. E, vamos lá, qualquer dificuldade que o pessoal tem, a gente tem a solução lá na Hidropato. Quer dizer que você tem broca para qualquer tipo de buraco que a pessoa quiser furar. Buraco mais fundo, mais... E aí, tem um motor um pouco mais potente... Um pouco mais potente. Para dois operadores, um de um lado ou do outro. Isso. Para facilitar também, que a gente não pode fazer muita força, né? Esse aqui, se eu for trabalhar com isso aqui, tem que ser de dois também. É um furando e eu torcendo e explicando como é que faz, porque eu sou engenheiro da questão. Gerenciando. Gerenciando o negócio. Isso. Essas brocas aqui, você tem elas maiores. Esse aqui, por exemplo, que é de um operador só, ele toca diversas brocas. Troca diversas brocas. Todas as brocas que você tem lá... Sim, sim. Ele toca. Mais fina, mais larga, mais profunda. Tem jeito de você fazer uma adaptação para aumentar o tamanho da broca. Então, aqui e lá, a gente tem a solução. Temos peças de reposição aqui, que isso aqui vai desgastando. Aí, em vez de você trocar a broca completa, você troca só a faquinha da broca. Aí, ó. Muito bem. Temos manutenções para os motores. Esse aí está na Bíblia, né? Está. Esse aqui é a supervenção. Pode ir lá que precisou de qualquer coisa. A hidropática tem lá para você um time de mecânicos lá que são federais, né? Tem negócio nisso aqui lá? Tem negócio, tem condição de pagamento, tem desconto. Isso aqui é da forma que o cliente precisar. Estamos lá para resolver o problema dos nossos clientes. Muito bem. Então, está aí mais um produto que você vai encontrar lá na Hidropatos, na Avenida JK 970. E o telefone? 38237080. É o WhatsApp também? É o WhatsApp também. Lembra? Se quiser fazer um orçamento pelo WhatsApp. Pode chamar lá no WhatsApp que a gente responde na hora. Se a pessoa que atendeu o WhatsApp, que no caso é eu, não souber a resposta, a gente já encaminha para os outros setores. Então, pode chamar lá no 38237080 que a gente resolve. Muito bem. A sua solução é a Hidropatos. Estamos conversados. E lembrando o pessoal de casa que está rolando promoção do Dia dos Pais. Temos sorteio lá para o Dia dos Pais. Inclusive vai ser ao vivo aqui, né? O sorteio na próxima sexta-feira. Não perca a oportunidade. Vai lá fazer uma visita, vai lá conhecer e participar do nosso sorteio. Um abraço para você, Deide. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Um vídeo enviado por um telespectador da NTV denuncia, segundo ele, o descaso do Poder Municipal com a UPA. De acordo com o homem, a unidade de saúde estava sem médico ontem à noite. O sistema caiu e dezenas de pessoas aguardaram por um atendimento por horas. Põe na tela. Isso é vagabundagem. Isso é vagabundagem. Isso é falta de gestão. Aí, ó. Oito horas da noite. Agora, o sistema caiu. Oito horas da noite, né? Sete horas depois, o sistema caiu. Agora, se filmar, se quiser dar as câmeras de segurança para ver que não tem médico aqui, eu ponho à disposição as filmagens da minha casa, as filmagens lá da casa da Ruth Traz também, que mostram o estacionamento. Oito horas da noite, sem médico na UPA. O telespectador sabe o que está falando. Está nos mandando isso aí. São as pessoas que estão indo lá na UPA e não estão conseguindo um atendimento, né? Por um motivo ou por outro. E aí reclamam aqui para a gente. E em nota, a Prefeitura diz se está verificando a situação. Verifiquem. E nós aguardamos a resposta para mandar aqui para o nosso telespectador. Luminado? Eu tenho sempre falado aqui para você que dá para ser feliz em qualquer época do ano. Então, não perca tempo. Inscreva-se já no vestibular de inverno agendado 2022 Unipam e faça parte desse mundo de oportunidades. São inúmeros cursos de graduação nas mais diversas áreas do conhecimento em uma estrutura educacional de quase 60 mil metros quadrados. Está esperando o quê? Agende o quanto antes aí a sua prova. Informações e inscrições no site vestibular.unipam.edu.br ou pelo telefone 0800-944-006 Vestibular de inverno agendado 2022 Unipam. Vem ser feliz agora, vem? Durante coletiva ontem para assinatura de ordem de serviço o prefeito Luiz Eduardo Falcão falou sobre a falta de médicos nos postos de saúde. Ainda segundo ele, a contratação de médicos para o hospital regional seria mais eficiente caso o local fosse gerido por uma OS. Põe na tela. Vamos ver. Apesar das constantes reclamações recebidas pela reportagem da NTV sobre a falta de médicos nas unidades de saúde da família de Patos de Minas o prefeito Luiz Eduardo Falcão afirma que está atento à situação. Para ele, os transtornos ocorrem devido à burocracia e prazos legais para novas contratações que podem deixar lacunas de tempo de 15 a 20 dias em OSF sem médicos. Pouquíssimas, em dois ou três casos, eventualmente, a falta de médico por alguns motivos. Ou por conta de férias, aí você não tem tempo hábil para contratar outro médico não dá para fazer todo esse giro necessário. E às vezes também a questão dos médicos que saem que passam numa residência ou que preferem trabalhar em outro município que vão trabalhar em um hospital, enfim, que fazem a opção de sair. Em relação ao hospital regional Antônio Dias ele celebra os 34 milhões destinados à ampliação do mesmo mas reconhece que a capacidade de leitos ainda é insuficiente para a macro região. Não é segredo para ninguém que é um hospital que já precisava ser ampliado há pelo menos 20 anos. A gente olha o número de habitantes da nossa macro região de saúde que é a região ampliada noroeste, cuja sede é Passo de Minas nós estamos falando de mais de 800 mil pessoas para um hospital regional na alta complexidade atender com 120 leitos. Então a gente tem outras macro regiões do estado que tem hospitais com 500 leitos e uma população menor do que a nossa. Falcão afirma que o piso salarial remunerado pela FEMIG não é atrativa aos médicos, o que justificaria o esvaziamento dos editais de contratação. Os editais ficam vazios por conta de ser nivelado esse salário em toda a extensão do estado. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais tem um padrão salarial e aqui na nossa cidade ele acaba não funcionando porque aqui os médicos ganham um pouco mais. Para ele, o anseio do governo estadual de que o hospital seja gerido por uma organização social poderia solucionar o entrave das contratações. Eu acho que para o cidadão pouco importa se quem está administrando o hospital regional é o governo do estado diretamente ou é uma organização social como por exemplo é a Santa Casa aqui de Patos. Lá é uma organização social também. Será que alguém está preocupado se é a Santa Casa, se é a própria prefeitura que está fazendo atendimento? O que as pessoas querem é o leito, é o médico atendendo, é o remédio, é o atendimento no momento em que mais precisa. O prefeito entende que as organizações sociais não são perfeitas, mas aguarda que o estado decida pelo destino do hospital regional Antônio Dias. Se a OS de repente abre oportunidades para que coisas erradas aconteçam, ela realmente, a gente tem casos de OS no Brasil que deram certo e OS que não deram certo. Como no próprio SUS, no sistema tradicional, a gente tem uma porção de escândalos também. Então precisa é fazer o processo bem feito, precisa é funcionar. Eu quero é que funcione. Então eu estou esperando que o estado tome a decisão em relação a isso e o município quer que a situação seja resolvida. Mas não vai ser, né? Com essa atitude, não vai ser. Porque não adianta você colocar uma OS. Boa demais! Acha uma aí no Brasil. Coisa raríssima! Mas é muito raro o que deu certo. Eu até queria saber, porque eu pesquisei, pesquisei, pesquei, e não consegui encontrar uma que deu muito certo no Brasil. Agora, as que deram inclusive polícia, nós estamos aos montes, cheios aos montes. E isso é feito, você não sabe quem vai ganhar. Isso é feito por licitação. Qualquer coisa, qualquer negócio entre o estado e a iniciativa privada, é feita, é feito, qualquer negócio é feito por licitação. Você não sabe quem vai ganhar. E você pode correr o risco de jogar uma administração do hospital regional. Aliás, é um risco altíssimo jogar o hospital regional na mão de uma OS que vai provocar um retrocesso nesse atendimento, que já é muito ruim. E aí é o seguinte. Adianta contratar médico para o hospital regional? Ou botar onde? Ah, mas nós temos aí 34 milhões para fazer a expansão do hospital, do espaço físico do hospital. Em quanto tempo? Quantos anos nós vamos gastar para fazer essa construção? Serviço público, você contrata um serviço desse aí, uma construtora, é complicado, a gente sabe disso. Nós temos aí, por exemplo, é uma obra, a estrada lá de Sumaré. Há quantos anos que ela está faltando, há um pedaço? Não acaba. Quanto tempo demorou a estrada da Serra? Tudo que mexe com construtora e esse modus operandi que nós temos no serviço público, autorização para fazer obra e tal, essa coisa, é um negócio complicado. A gente sempre tem problema. Dinheiro acaba, tem que fazer, editar o processo. Deus nos acuda esse negócio aí. Então, essa não é a solução imediata e nós estamos precisando de uma solução imediata. Aliás, é o seguinte, eu não sei por que o prefeito está envolvido tanto com o hospital regional, que não é do pitaco dele, nem Santa Casa também não é do pitaco dele. Ele está preocupado com o posto realmente de saúde, que ele não sabe, a administração não sabe que o médico sai de férias. Ah, não, está faltando médico, porque saiu o médico de férias. Poxa, saiu o médico de férias, não tem um outro para substituir? Sabe, é um negócio assim que, um discurso que já morreu, né? Esse tipo de coisa já era. A gente não está mais para cair nessa conversa. A conta que nós temos com o hospital regional é 1,33 avos, é a 33ª parte que nós temos conta com o hospital regional e com a Santa Casa. É isso que nós usamos e é isso que a gente deve fazer o investimento. E correr atrás para funcionar o posto de saúde, correr atrás para funcionar a UPA, que estava lá, nós vimos aí o nosso telespectador mandando um vídeo para cá, mostrando a UPA do jeito que estava ontem lá. Isso é dar conta do prefeito. Isso é que ele tem que correr atrás. Pensar no hospital municipal, que é o grande anseio da população de Patos de Minas. Para a gente tratar aqui, entre nós, aqui, né? Dos nossos problemas. Está faltando leito, precisa de aumentar o hospital. Está faltando médico, precisa de aumentar o quadro de médicos do hospital. Isso a gente tem que discutir. O hospital regional tem que discutir com o governador. Com o governador. Isso é obrigação do governo do Estado. A Santa Casa, o relacionamento, ah, mas é o município, o município gerencia a verba. Repassa e fica caladinho. Pronto, está tudo certo. Para a gente não perder, sabe? O elã, como se dizia, né? Para a gente não perder nem a calma para tratar desses assuntos. Mas está na hora aqui de falar para você da magras. A Erika está chegando aqui para a gente falar sobre emagrecimento, dona Erika. Tudo bem com você? Tudo bem, Gui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui novamente. É, e essa conta, assim, as pessoas... Esse dia eu encontrei com uma pessoa, escuta, mas a magras já emagreceu esse tanto de gente mesmo? A magras já emagreceu, tirou das pessoas esse tanto de quilo? Eu falei, olha, nós falamos a verdade. Sim. E isso tem como comprovar. Isso é a realidade. É o trabalho que a magras vem fazendo já há algum tempo. Então, se você quer emagrecer, corra lá na magras, que você vai emagrecer de uma forma saudável, de um jeito correto, que é muito melhor, né, Erika? Com certeza. Exatamente. Pode correr lá na magras, que a gente tem todos os resultados, tem os históricos dos clientes. Pode acessar também as nossas redes sociais, que vocês vão ver lá algumas provas, dos clientes que realmente já conseguiram chegar no seu objetivo, ou que ainda estão no tratamento, né, para chegar dentro desse objetivo. Segue a gente no Instagram, magras, patos de minas, ou no nosso Facebook. Temos também o TikTok. Então, pode seguir a gente aí em todas as redes, que vocês vão encontrar esses resultados maravilhosos. E para falar desse emagrecimento, que o mais importante é a gente emagrecer com saúde, né? Então, a gente precisa ter um acompanhamento, precisa fazer alguma atividade física, que é muito importante para a nossa saúde também. E a gente precisa seguir alguns procedimentos, né? Tratar, mudar a nossa rotina. Então, assim, criar novos hábitos. E a gente gosta de passar isso para o nosso cliente da melhor forma possível, sempre com muita serenidade, falar o que realmente é necessário fazer para você conseguir os seus resultados. Então, o que tem lá na magras que realmente consegue eliminar todos esses quilos? Hoje já foram mais de 7 toneladas de quilos eliminados. E você vai até lá, faz uma consultoria de bem-estar e saúde, vai conversar com a nossa nutricionista, vai fazer esse acompanhamento semanal. Aí, Érica, eu não consigo fazer dieta. É muito difícil. Eu almoço fora, eu janto fora, eu viajo muito, então eu não consigo ter realmente uma alimentação mais regrada. Calma, calma, para tudo que dá certo. A gente trouxe aqui um vídeo falando justamente da pessoa que almoça fora ou que faz as suas refeições fora. Então, vai falar um pouco sobre a alimentação. Você pode ir num buffet e comer da forma mais saudável possível. Quer ver como? Vamos mostrar aqui nesse vídeo. É o básico que funciona. Vocês viram que de cara aparece uma feijoada, frituras, tudo isso tem num buffet. Mas a gente precisa saber o que que eu vou comer. Quais são as substituições, as trocas que eu vou fazer na hora de servir o meu prato. Vocês viram que ficou um prato lindo, né? Um prato muito colorido, tinha um feijãozinho preto, tem proteína naquele prato, tem saladas, verduras, legumes. Então, tudo isso a gente pode comer. A gente vai desenhar o que que você pode comer e qual que é a melhor forma de você se alimentar, se saciar, porque é muito importante, né? Se eu comer muito pouco, eu vou ficar com fome? Com certeza. Então, por isso que também tem os alimentos certos que ajudam a gente a saciar a nossa fome. Então, entre em contato com a gente, pode chamar no nosso telefone, tá? 3821-6000, que a gente vai ter a grande satisfação em te ajudar a emagrecer. Muito bem. Não precisa de sofrer para emagrecer aí. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Posso até postar mais tarde uma receita, né? A gente já postou esses dias de coxinha, de caldos. Então, posso postar hoje até um doce para vocês verem que é possível a gente emagrecer comendo coisas muito gostosas e saudáveis. No Instagram da Magras. No Instagram da Magras. Arroba Magras Patos de Minas. Com dois S. Exatamente. É só ir lá que eu vou colocar mais tarde para vocês. Muito bem. E a Magras fica ali na Majorgote, 1258. É aqui pertinho da NTV, em frente ao Hemocentro, em frente ao Hospital Regional, pertinho do Center Patos Hotel. E a gente tem a nossa campanha, né? A nossa... Da semana que a gente faz a perguntinha. Você manda a sua mensagem aqui no WhatsApp da NTV para falar sobre a Magras. Então, assim, a pergunta dessa semana ela está muito fácil. Qual que é a clínica de emagrecimento e estética que vai estar sábado lá na Lagoa Grande? Está fácil, não está? O convite está aí para todos vocês. Começa às 8 horas, vai até às 11. Então, não perca essa oportunidade. Dá uma passadinha lá na Lagoa que a gente vai estar lá com toda a equipe para atender vocês também nessa Blitz da Saúde. Tá bom? É isso. Muito bem. E aqui você vai concorrer a uma hidratação facial ou corporal. Sexta-feira a gente faz o sorteio para você. Certinho. Muito obrigada, Gui. Um abraço para você. Obrigada a todos, gente. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá para o nosso WhatsApp. O povo fala comigo na tela da televisão. Vem aqui comigo. WhatsApp na tela. Eu vou falar com a Luciana. Boa tarde, Gui. Meu sobrinho Kennedy não perde nenhum programa seu. Manda um abraço para ele. Com prazer, Luciana. Kennedy, um abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho aí da sua atenção, da sua audiência. A Paula. Boa tarde, Gui. Queremos que o hospital seja terceirizado, sim. Se não, vai continuar não atendendo ninguém. É uma opinião sua que a gente respeita, viu? Volta lá atrás para ver quem que é. É Paula, né? Quem que é lá atrás que passou a anterior aí para mim? É Paula. Parece que é Paula. Por que esse subiu aí? Isso quer dizer o quê, hein, Sr. Luiz? Quer dizer que você não vai arrumar a Paula lá para falar comigo? Mas é o seguinte, a gente tem muita dúvida, a gente pesquisa no Brasil inteiro, a gente sabe. Sabe o que aconteceu, por exemplo, aqui pertinho da gente com o Hospital São Lucas quando foi administrado por uma organização dessa ligada à iniciativa privada, né? A gente sabe o que é que acontece. Nós sabemos o que é que aconteceu em Belo Horizonte, sabemos o que acontece sempre no Rio de Janeiro, está aí a Paula, a Paula que falou que tem que ser terceirizado, sim. E democraticamente, você está aqui com a sua opinião, mesmo sendo o contrário a nós, você está aqui com a sua opinião, todo mundo tem a sua opinião. Agora, é um negócio que eu não quero voltar aqui amanhã, eu quero até que faça essa terceirização da administração e que eu chegue aqui daqui um tempo e fale, olha, gente, eu estava completamente errado, olha que maravilha que está o Hospital Regional, né? Eu não quero ter que chegar aqui e falar, olha, a gente avisou, porque a grande possibilidade é essa. Vamos lá? Taíse, boa tarde, Gui, muito bom acompanhar as notícias com vocês, estão de parabéns. Obrigado, Taíse, obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso programa. A Marisa, estou emocionada com o pedido de ajuda da Fernanda. A NTV mostrou mais uma vez que esse jornalismo é coisa séria e tem gente boa demais. É isso aí, Marisa. Tem, tem muita gente, principalmente o nosso povo aqui da nossa região, da nossa cidade, é um povo extremamente solidário, caridoso. A gente conta muito com isso aqui. Não é isso, Dora? O povo aqui é muito solidário. Valtuir, boa tarde, Gui, mande um abraço para minha esposa Valéria que faz aniversário hoje. Valéria, parabéns para você, viu? Muita felicidade, Valéria. A Maria Francisca, Gui, tinha que construir uma escola no bairro Quebec. É difícil para os meninos de lá terem que estudar sempre longe de casa. A escola tem que ser cada vez mais perto da população. Os núcleos estão... Essa é uma constatação da humanidade. Os núcleos têm que ser menores e mais próximos para as pessoas. Ah, mas isso não, não existe mais aquelas escolas grandes, com muita gente. Hoje são núcleos menores, mais aconchegantes, mais próximo professor e aluno, mais próximo escola e família. Para isso tem que ser perto de casa, né? Então, isso aí já está comprovado. Vem aqui comigo, deixa eu falar para você. do HNSF, é onde você encontra modernidade e humanização também na hora de fazer os seus exames. O Centro de Diagnóstico por Imagens HNSF dispõe de equipamentos de última geração, como o tomógrafo de 128 canais, novidade que trará ainda mais rapidez e conforto na realização dos exames e possibilitará diagnósticos ainda mais precisos. Mas não para por aí. o CDI HNSF também realiza inúmeros outros serviços como raio-x digital, mamografia digital, ressonância magnética, densitometria e ultrassom 4D. Além de contar com uma equipe especializada, preparada para oferecer um atendimento humanizado e seguro. Investir em tecnologia de ponta para cuidar melhor de você. Essa é a especialidade do HNSF. Agende já o seu exame pelo telefone 3821-1120 HNSF Apaixonados pela Vida. Eu quero mostrar para você aqui uma... Essa é uma chamadinha de um evento que nós... Nós vamos mostrar para você. Põe aí na tela. Pode rodar. Terceiro Festival Anjos da Vida de 4 a 7 de agosto no Parque de Exposições. Rodeio profissional com os melhores peões e a narração de Alex Pereira. Dia 4, quinta, tem show com Banda Apagô e Wagner Melo e João Viola. Na sexta, dia 5, tem Duduca e Dalvan e Pedro Saad e Gustavo. Sabadão, dia 6, fica por conta de Matheus Ferraz e Tiago e Eric e Deilão. Domingo das 14 às 16 horas tem o segundo Celebrai. Na sequência, tem Zé Felipe e Ricardo. E para encerrar às 18 horas, tem a grande final do rodeio profissional. Passaportes e ingressos já venda. Venha se divertir e ajudar a Associação Anjos da Vida a continuar apoiando as pessoas em tratamento do câncer. Terceiro Festival Anjos da Vida. Muito bem. E para conversar comigo sobre o terceiro Festival Anjos da Vida aqui comigo, a Dora, que todo mundo já conhece, te conhece de cor e salteado, não é, Dora? Tudo bem com você? É verdade, tudo bem, Gui. Como é que vai ser esse festival, Dora? Conta aí para mim. Então, Gui, vai ser de 4 a 7 agora, de agosto. Nós teremos aí shows todos os dias. Teremos muita comida boa e quero convidar aí a população para estar participando com a gente. No domingo, nós teremos o Celebrai, que vai ser músicas... Músicas... Gospel. Gospel. Então, assim, para quem gosta aí, é um excelente evento no domingo. Vai ser à tarde, antes da final do rodeio. Vai ser um evento maravilhoso, se Deus quiser. Então, vamos ter rodeio, show, vamos ter as barraquinhas funcionando lá. Isso, vai ter as barraquinhas com as comidas. O rodeio é na arena. O rodeio é na arena. O show na arena. O show também vai ser na arena. Isso, nós vamos concentrar tudo ali na entrada, na arena e nas barracas principais. As barraquinhas vão ser aquelas da entrada ali. Isso. Então, vai estar tudo aconchegante. Tudo muito aconchegante, isso. Bacana. Começa dia 4... Dia 4... Na quinta-feira. Isso, e termina no domingo, de 4 a 7 de agosto. Nós temos bons shows aí, né? É, Dudu Kidalvan, Eric Daylon. Assim, enfim, não dá para lembrar de todos, mas todos... Vou passar de novo, vou passar de novo aí para você ver a programação. Umas duplas boas mesmo, a maioria da região, e temos que valorizar, né? Sim. Os nossos artistas. Mas tem um showsaço aí, quando tem o Dudu Kidalvan, tem aí... Essa é a chamada que nós estamos rodando aí. O Alex Pereira, velho, cansado Alex Pereira. O Banda Pagô. Lembrando também que... Wagner Mello e João Viola, Dudu Kidalvan, nos 5 de agosto, é que dia mesmo? 5 de agosto é na sexta-feira, né? Na sexta. Tem o Pedro Sade e o Gustavo, essa dupla esteve aqui no nosso programa. Matheus Ferraz e Tiago, duplaço, um showsaço. Vai acontecer isso no dia 6 de agosto. O Eric Daylon, bacana também, dia 6 de agosto. Dia 7 de agosto, o Celebrite. Celebrite, né? Celebrite. Celebrite. Bacana, muito bom. E a final do rodeio, o rodeio todo mundo gosta aqui. E o mais importante é participar disso para colaborar, né? É, todo mundo sabe, né, da nossa luta aí há anos para poder estar cuidando dessas pessoas. E o nosso objetivo é cuidar mais. A gente só não faz mais porque as condições financeiras são precárias. Então, assim, é uma luta todos os dias. A demanda de vocês deve ter aumentado muito nos últimos tempos, né, Rodora? Aumentou. Hoje... Porque nós ficamos completamente desprovidos de atendimento contra o câncer aqui na nossa cidade. Exatamente. O que que está acontecendo? A gente tem aquele trâmite, né, de 10 a 15 dias para poder estar passando a documentação do paciente, né? Tem aquela espera, como tem em todo lugar. Só que o paciente, ele não está esperando. E não pode esperar. O que que está acontecendo? Eles pegam o seu carro próprio, né, pegam a carona e está indo bater na porta do hospital. E chega no hospital, eles não estão, não conseguem dizer não. É mais difícil, né? É mais difícil. Mas o que que acontece? Sobrecarrega o hospital, sobrecarrega as entidades, né, que tem outras entidades que ajudam, não é só a nossa. A nossa casa de apoio lá tem somente 10 quartos. Então, assim, é um rodízio. Infelizmente, a gente não consegue atender todos que vão. A van também vai duas vezes na semana. A gente não está conseguindo suprir as necessidades dessas pessoas. Pois é. E aí, com esse aumento dessa demanda aqui, porque o atendimento nessa área, atendimento no câncer, falando assim, abertamente, com o fechamento do Hospital São Lucas, com essa questão da... Vem aí... Não é só o fechamento, porque diminui verba, diminui dinheiro, diminui um punhado de coisa, e isso vai caindo nas costas de entidades como Anjos da Vida, que tem que socorrer essas pessoas, né? Encontra essas pessoas na outra... Está com um problema desse, está com uma suspeita de câncer, ou está com câncer comprovadamente. Tem que socorrer, né, Dora? Tem que socorrer. E eu falo que é um tratamento que ele não teria que ser ah, daqui um mês, dois meses, ah, tem 40 dias. Não, gente, foi diagnosticado é agora. Qualquer doença, né? E principalmente o câncer. O câncer, ele é assustador, ele assusta as famílias, assusta a família. Eu falo que adoece, né? Não só o paciente, adoece a família. Então, gente, eu acho que os governantes, né? Nós não estamos aqui para falar nisso, mas tem que dar atenção especial para a saúde, gente. E enquanto isso não vem, nós, população, nós, comuns, nós, povo, temos que dar sustentação para esse tipo de promoção, né? Que a Dora está vindo aqui anunciar, que é o terceiro festival Anjos da Vida, lá no Parque de Exposições de 4 a 7, né? De agosto. Começa quinta-feira e vai até domingo próximo, né? Com shows, com rodeio, com promoção, com barraca, com tudo isso aí, né? Para você ir lá, você vai se divertir e vai ajudar, tá certo, Dora? Exatamente, Gui. Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. E vamos torcer para que tudo dê certo lá. Não, com a graça de Deus, já deu certo. Estamos aí firmes e com fé. Um abraço para você. Outro. Obrigada, Gui. Até mais. Até mais. Hoje, no final do nosso programa, nós vamos sortear um par de ingressos para você ir lá no terceiro festival Anjos da Vida no Parque de Exposições nesse fim de semana. Combinado? Então, vem aqui comigo. Reduza em até 95% no valor da sua conta de energia com a OQR Energia Solar. Empresa OQRola Produções de Patos de Minas, presente no mercado há quase 20 anos. Acesse oqrenergia.com.br e solicite o seu orçamento. Uma tela. Muita coisa mudou nos últimos anos. A forma de assistir filmes, de ouvir música, de fazer compras, de viajar e até mesmo de trabalhar. Agora chegou a hora de fazer parte de mais uma transformação. Uma nova forma de gerar sua própria energia. Mais barata e sustentável. Está na hora de mudar. Mude para a energia solar. Acompanhe a evolução e faça parte desta transformação. Ok? OQR Energia Solar. Energia ao alcance de todos. Acesse oqrenergia.com.br Vamos lá com a dona Ayandra. Ela está acompanhando lá a questão desse acidente que aconteceu hoje aqui no centro da cidade com uma vítima fatal. Ayandra, mais alguma informação a respeito? Sim, nós já temos a identidade dessa vítima. infelizmente é um jovem motociclista aqui de Patros de Minas o Lucas Batista Soares de 21 anos morreu próximo ao cruzamento então do INSS no fim da rua Tiradentes. Segundo informações da população ali que presenciou o fato o trânsito de veículos fluia normalmente quando ouviu um barulho de frenagem e aí o caminhão betoneira atropelou esse motociclista que depois esse motociclista caiu no chão depois que bateu um carro que estava estacionado lá na avi e foi parar infelizmente debaixo do caminhão o condutor da moto morreu na hora a perícia da polícia civil foi acionada para confirmar então a dinâmica do acidente vai investigar e segundo a polícia militar a documentação do caminhão está atrasada e o motorista com a CNH vencida já do carro e da moto estavam irregulares essa situação nós temos aí já Vinícius vai colocar para a gente no ar a identidade a identificação da vítima então o Lucas Batista Soares mais um jovem motociclista que perdeu a vida no trânsito aqui de Patos de Minas Gui infelizmente lamentavelmente né Andra jovem de 21 anos apenas é por isso que eu falo falo sempre aqui a respeito de andar de moto né de andar de moto tem que andar com paciência tem que entender que o trânsito é cruel e se houver qualquer incidente ou qualquer acidente quem vai levar a pior sempre vai ser infelizmente o motociclista e aí ó Lucas Batista Soares 21 anos apenas perde a vida num acidente no centro de Patos de Minas ali é uma via sabe que não era para dar esse tipo para ter esse tipo de acidente de maneira nenhuma não era para ter andar ali a 40 km por hora no máximo que é o que permite a via não podia dar um acidente para alguém perder a vida mas isso às vezes a pessoa bate com a cabeça cai da própria altura e bate com a cabeça na cimento e morre claro essa é uma possibilidade mas é menor né a probabilidade é menor disso acontecer por isso é que se diminuem as velocidades nos centros da cidade nas vias principais com maior movimento tem que ser uma velocidade menor para que a probabilidade de ter um acidente fatal seja menor infelizmente esquina da doutor Marculino com a ali ainda é Tiradentes né ali ainda é Tiradentes é a divisa da Tiradentes da doutor Marculino com o Olegário Maciel agora Gui um outro fato que eu chamo atenção aqui antes da gente ir para o advogado do povo nós mostramos hoje uma reclamação em relação à UPA vamos repetir para a gente trazer a resposta da prefeitura pode pôr no ar aí prefeito ajuda nós os médicos não vêm trabalhar né sua gestão aqui da UPA fica com safadagem vai estar aqui desde uma hora da tarde lá dentro não tem ninguém para ser atendido porque os médicos não vêm mas olha para lá de cá ajuda nós prefeito é nós que paga seu salário isso é falta de gestão aí ó oito horas da noite agora o sistema caiu oito horas da noite né sete horas depois o sistema caiu agora as filmagens se quiser dar as câmeras de segurança para ver que não tem médico aqui eu ponho à disposição as filmagens da minha casa as filmagens da casa da Ruth traz também que mostra o estacionamento oito horas da noite sem médico na UPA pois é isso que eu estava falando há poucos instantes sabe Andra é com isso que o prefeito tem que não tem o prefeito não tem que ficar se preocupando com que se vai ser se vai passar para a OS o hospital regional se vai que jeito que está a Santa preocupa com o seu prefeito tem que fazer o seu funcionar a UPA é responsabilidade sua se preocupa com isso não tinha médico lá ontem e constatado ali por filmagem sabe não é saber que a OS vai pagar melhor vai ter mais médico no hospital regional não tem espaço para botar doente lá dentro do hospital regional sabe então preocupa com o seu é isso que eu estava falando há poucos instantes e sobre essa reclamação do nosso telespectador do contribuinte Pato de Minas do paciente da UPA a prefeitura esclareceu que foram realizados mais de 350 atendimentos na unidade na data mencionada que no caso foi ontem quando há o grande fluxo o tempo de espera pode aumentar para tanto existe o protocolo de Manchester que classifica o paciente de acordo com seus sintomas e sinais vitais priorizando o atendimento ou não desse paciente de acordo com esse protocolo e a escala de profissionais estava completa segundo o município e todos os médicos realizaram atendimentos o sistema viver apresentou instabilidade ficando fora do ar sendo assim como procedimento padrão as fichas foram refeitas manualmente e o atendimento normalizado essa é a resposta da prefeitura Gui na resposta da prefeitura essa resposta nos dá razão quando a gente fala que nós temos que nos preocupar é com o hospital municipal com ambulatório com maternidade sabe com pronto socorro com pronto atendimento ali no hospital é com isso que nós devemos preocupar ficar preocupado com jogando pedra no hospital regional na Santa Casa pra que isso nós temos do hospital volta a repetir hein nós temos do hospital regional e da Santa Casa apenas a responsabilidade e a prioridade de atendimento em 1,33 avos é a 33ª parte nessa divisão só um hospital desse nós só temos divide por 33 uma dessas partes aí é o nosso quinhão então nós temos que parar de preocupar com deixa a preocupação do hospital regional pra pra governador pra secretário de estado essas coisas vamos preocupar com o que é nosso aqui né é muito fácil você começar a fazer discurso com coisa que você não tem responsabilidade deixa eu falar pra você da clínica odontológica medic mais põe aí na tela pode rodar na clínica medic mais você tem tratamento odontológico e dentistas de todas as especialidades implantes dentários aparelhos dentários fixos e removíveis metálicos estéticos e até aparelhos transparentes aqui na medic mais você faz também harmonização facial botox preenchimento e muito mais agende agora com a nossa equipe de dentistas e sorria para sempre medic mais a clínica do coração e do seu sorriso você quer ter um novo sorriso um sorriso novo ter a sua autoestima de volta voltar a sorrir e se alimentar melhor agende a sua avaliação com os dentistas da clínica odontológica medic mais uma clínica completa na clínica odontológica medic mais você realiza qualquer tipo de tratamento odontológico tratamento de aparelho tratamento de canal implantes próteses dentárias extração de dentes sisos limpeza clareamento e muito mais fica no centro da cidade general osório número 6 e praça desembargador Frederico 117 agora está na hora do quadro o advogado do povo pode rodar aí muito bem estamos recebendo aqui mais uma vez o doutor Brian Abstein que nós estamos solicitando muito a presença aqui ele é um dos nossos colaboradores nos atende sempre por isso que a gente agradece muito doutor por trazer esclarecimento às pessoas eu sempre falo aqui que o maior problema nosso brasileiro é a falta de informação a falta do conhecimento dos seus direitos a falta de conhecimento dos seus deveres muitas vezes e isso às vezes a gente é tapeado demais por não conhecer os nossos direitos saber que opa peraí esse aqui o direito meu é esse aqui isso é uma deficiência que nós temos concorda? concordo e os tempos que nós estamos vivendo são de muita complexidade antes a gente dava um jeito de entender tudo entendia um pouco de mecânica hoje os carros estão mais evoluídos bastante eletrônicos computadorizados e a coisa vai ficando a gente não pode pensar com aquela cabeça de antes então temos que um sistema de leis um sistema de direitos muito complexo e evoluindo rapidamente então procurar informação é realmente um momento de a gente tentar evitar qualquer tipo de prejuízo é o caminho de evitar prejuízo é ter informação eu sempre digo que quem conhece bem as regras de um jogo geralmente se dá bem naquele jogo porque conhece as regras você imagina você vai jogar um jogo e você não sabe as regras fatalmente por ser jogo e você ainda não conhecer não vai dar muito bem não então quem sabe as regras quem se inteira das regras sociais das leis antes de promover qualquer situação tem melhor chance de evitar um prejuízo agora essa vida é um jogo né principalmente nesse relacionamento comercial relacionamento de prestação de serviço e tal é um jogo a pessoa tem que jogar tem que saber aonde está o seu direito e aonde está o seu dever e é sobre isso que nós vamos falar isso tem que estar e também as formas de contratação as formas de serviço hoje com a internet estão evoluindo a gente tem que estar antenado em cada uma dessas circunstâncias para que não percamos para que não tomemos prejuízo para que não sejamos passados para trás muito bem deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor antes de a gente começar aqui nessa sequência porque é tão importante esse assunto que tem uma sequência aqui por exemplo se eu compro água da Copasa ela não me entrega essa água do jeito que eu comprei dela do jeito que está é o protocolo porque tem um protocolo tem uma regra tem uma lei sobre a agência nacional de águas para o fornecimento disso como tem também um protocolo ou uma regra feita pela ANEL para o fornecimento de energia eu estou falando com o senhor vi de iluminação pública nós pagamos é uma taxa você tendo você paga você não tendo você paga também pela iluminação pública da cidade de Pátios de Minas a sociedade divide o bolo e cada um paga a sua taxa na sua conta de luz se você não pagar a CEMIG vai lá e corta a sua energia como punição está certo? certo mas e se eu pagar e não ter a energia na ter esse mundo de lâmpadas queimadas que nós temos em Pátios de Minas só para contextualizar isso esse assunto está aqui está contemplado nesse nosso bate-papo hoje? a fornecimento de água e de energia elétrica é uma prestação de serviço então o que nós comentarmos seja sobre o trabalho que um pedreiro diz que vai fazer recebe antecipado e não presta de acordo presta de forma insatisfatória se equipara aquele que se compromete a fornecer água ou energia elétrica e também não o faz da maneira satisfatória conforme o contrato ou conforme os regulamentos que fazem as regras para esses fornecimentos generalizando tudo como é que tem que ser o procedimento nosso em relação a qualquer tipo de prestação de serviço pois a gente entra em alguns detalhes em cada em cada tipo de prestação de serviço para a gente ter isso aí antes eu preciso de qualquer prestação de serviço seja de um encanador seja de um pedreiro seja de um eletricista seja de uma empresa que vai me prestar um serviço em determinada área qual que deve ser o procedimento o primeiro procedimento é um entendimento é um pensamento sobre o que se deseja de forma racional o que acontece muito quando a gente conversa com as pessoas eu com os meus clientes que visitam o meu escritório é que suponhamos que ele quer construir uma casa aí está muito entusiasmado com a ideia da casa se quer um casamento e vai contratar ou decoração ou vai contratar um buffet ou vai contratar fotógrafos está muito entusiasmado e esse clima de entusiasmo faz que a pessoa fique um pouco acelerada e talvez deseje fazer a contratação sem entender o mínimo razoável sobre o tipo de serviço que vai ser prestado então é ter uma visão fria uma visão lúcida sobre aquilo que se deseja com a expectativa real com a expectativa real deixar aquela emoção de uma casa uma reforma que nós vamos reformar aqui para esperar o bebê que vai nascer e começa aquela reforma rápida e não se preocupa bem em procurar saber quem é o prestador de serviço seja ele uma pessoa jurídica seja ele uma pessoa física de forma informal então a primeira coisa é ter consciência é ter uma atitude racional e procurar informações sobre recolher orçamentos e entender sobre aquilo que vai ser feito e num momento depois dos orçamentos saber quem são aquelas pessoas procurar saber seja informações junto ao PROCON se já não houveram outras reclamações ali ou perante o site do Poder Judiciário se não existem ações que ponham em dúvida ponham em cheque a credibilidade a honorabilidade do cidadão ou da empresa que vai prestar aquele serviço é legal eu pedir para o prestador de serviço me dê uma referência alguém que você já prestou serviço que eu possa conversar com ele é legal isso? é legal inclusive hoje nos sites quando o profissional tem um site ou empresa eles colocam lá um portfólio das pessoas para quem já prestaram o serviço precisa de ter uma certa maldade né Gui? porque o prestador de serviço logicamente vai indicar só aqueles onde não teve problema algum por isso a recomendação de procurar o PROCON para saber se já existem reclamações nos sites tem vários sites na internet que se cadastram reclamação tem um que é consumidor.gov.br que a pessoa que sofreu algum prejuízo ele cadastra a empresa lá evitando que outros ao consultarem aquele site não contratem a mesma pessoa e não sofram os mesmos prejuízos Bom, depois de fazer tudo isso aí depois de entender o que é que quer fazer de falar com o profissional de saber bem sobre o serviço em si que tipo de serviço eu quero para ser prestado para mim perguntar sobre o prestador de serviço ter todas as informações se é empresa ou se é um profissional liberal fazer o orçamento comparar orçamentos e tudo aí fechou o negócio vamos fazer no fio do bigode Não, é necessário que se faça um contrato nesse contrato tem que especificar a forma de pagamento e uma das formas de pagamento que para o consumidor é mais segura é ele pagar por etapas vencer uma etapa paga-se aquela depois a outra de modo que a última parcela seja paga com o cumprimento de todo o serviço ele vai ter sempre o controle a questão de pagar antecipado e exemplo não tem um contrato quando se preveja o material usado quem vai ser a responsabilidade no caso de um pedreiro de pagar o servente no caso de um marceneiro quem vai fazer o transporte essas situações tem que ser todas conversadas com calma de forma lúcida antes de iniciar o serviço e não exige a lei não exige que o contrato seja escrito mas o contrato escrito é sempre recomendável porque o contrato escrito a prova está escrita se você não tem um contrato escrito você vai precisar de uma testemunha às vezes é difícil às vezes não quer diminui alguns movimentos na justiça caso necessário e economiza tempo se um contrato você vai pedir a execução dele tem todos os requisitos ali você tem que provar apenas o descumprimento e requerer que ele siga agora imagina você ainda ter que juntar a testemunha para provar o valor forma de pagamento material usado é muito difícil e as chances de evitar de evitar um problema se a gente tem um prejuízo quando não tem um contrato ela é muito grande seja em qualquer forma de prestação de serviço seja no ramo de estética seja um médico seja qualquer forma de um advogado qualquer forma de prestação de serviço é necessário um contrato até necessário que ele esteja adequado às nossas realidades agora isso vale tanto para pessoa física quanto jurídica pode ser um profissional liberal pode ser uma empresa o procedimento é o mesmo isso o contrato visa organizar independente do profissional pessoa física jurídica um trabalho informal ou um pequeno bico é bom que se estabeleça ali se realmente não tiver mesmo um serviço muito pequeno pelo menos que no WhatsApp pergunte como é que vai ser feito qual o tempo que vai gastar de quem vai ser as responsabilidades de quem se ele já vai prestar o serviço já vai levar o material dele tem que ter uma organização tem que ter uma padronização para evitar prejuízo e às vezes o prejuízo é grande Gui às vezes é uma reforma estrutural numa casa valores bastante expressivos às vezes é a construção de uma casa e o prejuízo que se tem das pessoas fazerem com contratos muito vagos que não permenorizam as coisas expõem muito a pessoa ao prejuízo agora o doutor normalmente isso é muito difícil você vai fazer um contrato com uma pessoa física um profissional liberal por exemplo um pedreiro um encanador um eletricista qualquer pessoa um mecânico que vai fazer um serviço grande ou qualquer coisa nesse sentido aí você tem que colocar a responsabilidade colocar o trato dentro daquele daquele documento e colocar penalidades como é que é isso? como é que é? porque aí você tem que chamar um profissional um advogado por exemplo para fazer esse tipo de coisa isso as contratações Gui como eu disse elas não precisam necessariamente ser contratuais o contrato exige existe para afastar prejuízos você vai fazer a troca de uma torneira ou um cano da pia entupiu coisa simples talvez você corra o risco mas talvez você tome um prejuízo ali de 200 reais 300 reais então se nós alargarmos isso talvez num prédio um vazamento num prédio que fica mais caro você fazer sem trabalho algum você pode levar um prejuízo de 10 mil reais de 15 mil reais se o serviço não for bem feito mas o máximo a pessoa quanto mais ela estiver mais próxima da formalidade menos é a chance de levar prejuízo de tomar prejuízo com isso muito bem e como é que a gente faz por exemplo com o cumprimento de prazo isso tem que estar tudo no contrato olha esse é um negócio complicado as penalidades elas estão previstas lá também no código os prazos de acordo com cada tipo de serviço ele está previsto no código de defesa do consumidor a pessoa se quiser a mais pode colocar no seu contrato mas Gui uma coisa bastante importante é o seguinte quando o cidadão vai contratar ele tem que ver se porque o que eu observo é que as pessoas já são bastante orientadas aos deveres que tem por exemplo se o serviço não foi bem prestado ou não foi prestado da maneira que satisfaça o fim a qual se destina é certo que se ele for na justiça ele vai conseguir que a pessoa refaça que o prestador de serviço refaça o trabalho ou que se ele não quiser refazer que aquilo converta indenização o prejudicado contrata alguém que vai executar o serviço por conta e risco daquele terceiro agora o mais importante disso tudo é saber se a pessoa que você está contratando é capaz de responsabilizar-se financeiramente pelo trabalho que ela está desenvolvendo que nada adianta você ganhar uma sentença contra uma pessoa que não tem condições financeiras de arcar com aquele trabalho não tem patrimônio não tem patrimônio se a justiça estabelecer uma obrigação de fazer você tem que refazer o serviço no prazo de 30 dias e ele não refizer vai ser convertido em indenização não tem jeito de obrigá-lo a fazer aquele serviço obriga financeiramente através de multa mas se ele não quiser fazer não faz converte em indenização ele não tem patrimônio como é que funciona o que a gente tem visto é que quando se contrata pessoas jurídicas talvez o capital social dessas empresas a depender do tipo de constituição que essa empresa tem um capital social de 10 mil reais e assumiu um serviço de reforma que é de 400 mil reais deu problema o material ficou mal empregado aí vai entrar com a ação contra a empresa mas a empresa tem um capital social de 10 mil reais então a responsabilidade dela é ter 10 mil se foi condenada a pagar uma indenização de 200 os outros 190 mil a pessoa já ficou no prejuízo é por isso que é importante a orientação de um advogado isso porque as situações elas vão ficando complexas e às vezes fogem ao controle daquele cidadão médio que tem médio conhecimento das coisas de regularizar agora evitar um prejuízo grande por isso que tem que ter racionalidade no início mais vale uma boa consulta no início do que o risco porque quando a gente contrata alguém que não é tão conhecido ou que não tem uma estrutura financeira para responder por aquele trabalho a gente está correndo um risco correndo um risco em troca de um benefício do custo ser menor e também não consultando quem naturalmente possa dar uma informação sobre aquela matéria e se der problema e não tiver nenhum contrato tudo é regido pelo CDC tudo é regido pelo CDC em algumas hipóteses dependendo delas e pode fazer o contrato também de acordo com o CDC para dirimir qualquer dúvida a respeito desse trato se não tiver contrato naturalmente o CDC já regula a questão agora pelo menos a forma de pagamento material e tempo as pessoas tem que se ocupar com isso porque as regras demais já estão no CDC o mínimo o valor o tempo quem serão os responsáveis por pagar serviços de transporte serviços de auxiliares isso é o mínimo a pessoa realmente é responsabilidade dela o que um contrato for omisso é o CDC que vai o CDC o código civil dependendo da situação que vai reger aquela hipótese Bom, e qualquer empresa de prestação de serviço ou o poder público por exemplo todo mundo está sujeito a essa questão do CDC Isso, isso sempre o dever de provar alguma coisa é sempre daquela pessoa que está alegando Gui no código de defesa do consumidor às vezes pode ter inversão do ônus da prova ser responsabilidade do prestador de serviço provar que aquilo não é daquele jeito Então o consumidor alega e o prestador de serviço que tem que provar Também a existência de um contrato tanto favorece para o consumidor como favorece para o prestador de serviço Mas a consulta anterior saber se a pessoa tem respaldo para aquilo realmente o prestador de serviço tem respaldo para garantir o serviço que se compromete a fazer é uma questão primordial Por exemplo doutor a gente recebe muita reclamação aqui em relação a isso Eu estou chamando a atenção aqui para o poder público porque esse relacionamento sempre foi um relacionamento meio que o poder público pode tudo e o contribuinte pode nada É mais ou menos assim A vida inteira foi isso virou costume e não é bem assim se você for procurar os seus direitos eles têm que prevalecer Em relação por exemplo você recebe uma conta do IPTU na conta do IPTU tem lá taxa de limpeza pública nunca passou ninguém para limpar na sua rua você pode reclamar isso? Olha as taxas os impostos de modo geral eles são estabelecidos por lei e eles estando estabelecidos eles discriminando quem são os devedores dele no caso é só se alterasse a lei para exonerar um ou outro de não pagar mas se não está sendo prestado o serviço a questão é de ele não reclamar que não vai pagar porque não recebeu o serviço ele reclamar do serviço mal prestado tá certo? se ele tem esse direito ele tem que reclamar do serviço não prestado e não dá num primeiro momento não do não pagamento porque ele já pagou ele já pagou então tem que reclamar a reclamação é sobre a má prestação do serviço ele reclama por exemplo aqui é de que olha nunca passou alguém para limpar a minha rua e eu pago taxa de limpeza pública todo mundo na rua paga taxa de limpeza pública eu acho até eu estou arguindo isso doutor mas eu acho até que essa taxa de limpeza pública ela é ela é mal feita ela cobra uma taxa muito pequena para um período de um ano e aí a gente sabe que aquele dinheiro não vai dar para aquilo bom mas enfim tá lá é lei e se é lei tem que ser cumprido ou não? se é lei tem que ser cumprido se a lei se a lei não for boa tem que mudar a lei tem que mudar a lei enquanto ela está em vigência eu tenho que cumprir a lei enquanto tem vigência tem que cumprir a lei então é dever da fiscalização tanto do cidadão de fazer as reclamações quanto dos vereadores também que fiscalizam todo o serviço público não só o que compra o que dispende mas também onde que emprega e a qualidade daquele serviço no caso se é um concessionário há necessidade do gestor público ou do secretário responsável por aquele serviço que não está sendo bem prestado de reclamar do prestador de serviço daquela empresa contratada e fazer ela cumprir o contrato e fazer ela cumprir o contrato que essa reclamação é séria pode levar a prejuízo com ser todos os contratos toda a contratação com a administração pública necessariamente tem um contrato e lá deve ter realmente os critérios Ainda tinha colocado uma pergunta aqui coloca de novo aí Ainda vamos ver você está perguntando boa tarde é uma reclamação aqui da Fátima ela diz o seguinte boa tarde Peter Gull chegou aqui no residencial Monjolo e não temos o varredor de rua sendo que a taxa está inclusa no carnê pois é é essa situação então deve levar isso ao conhecimento a questão não é deixar de pagar a questão é de exigir o cumprimento porque o imposto a taxa ali ela é direcionada o cidadão tem que pagar é reclamar e reclamar de maneira formal chega lá na prefeitura faz uma reclamação e com certeza o responsável vai chamar a empresa para prestar um esclarecimento sobre aquilo se aquilo está acontecendo ou não está acontecendo e deve acontecer até na casa da gente mesmo às vezes a gente deixa talvez de limpar um quarto talvez a ajudante não limpa direito ou esquece alguma situação a gente tem que falar é com ela e saber o porquê que acontece ah não fiz isso por causa que estou achando que está quebrando não admite jogar água ali naquele local a estrutura não está boa então tem que realmente reclamar de uma forma correta para que o administrador não sei se tem um canal de reclamação online um e-mail um whatsapp alguma coisa assim mas tem que fazer uma reclamação formal a providência correta é que o administrador público receba essa reclamação e solicite da empresa prestadora de serviço o porquê que aquilo não está acontecendo se aquilo procede ouvir o que a empresa tem a dizer se confirmado com certeza tem uma penalidade para aquela situação muito bem doutor acho que está bem explicado aí acho que a gente conversou bastante sobre esse assunto depois se surgir alguma outra dúvida a gente recorre novamente ao senhor para nos esclarecer eu fico agradecido obrigado pela sua participação mais uma vez obrigado pode mandar olha nesse tempinho nada melhor do que aproveitar com um delicioso fundi e a pedida certa são os queijos copatos seja acompanhado sozinho em uma simples noite ou uma comemoração especial os queijos copatos deixam a sua estação ainda mais saborosa para garantir um sabor irresistível você pode contar com toda a linha de queijos copatos tem o requeijão a mussarela o provolone o parmesão e várias outras opções que vão deixar as suas receitas com aquele toque especial e conquistar todos os paladares e corações copatos sempre presente vamos falar com o povo o whatsapp é o povo falando comigo na tela da televisão o joão e aí joão tudo bem só empatos para esperarem a época de chuvas para arrumar o asfalto é porque o joão assinaram aquele aquele contrato lá para asfaltar mas não não faz mesmo sendo pouca coisa não vai fazer no período de 30 40 dias que é o prazo que nós temos aí para o início das chuvas e tomara que chuva porque não estamos precisando de mais é de carlos guia e os postes uma lâmpada queimada e a outra não bairro cristo jardim paulistano vila rosa ipanema e etc todos as escuras eu não sei porque que é que não querem tomar uma providência disso aí ah estamos passando de uma empresa para outra e nós é que temos que pagar a conta é isso a Sônia boa tarde aqui no posto de saúde do gramado tem uma médica que precisava ser estudada de tão sem educação que registra isso ô Sônia registra isso e reclama para a autoridade competente não pode ser ah porque é médico porque é qualquer outro profissional porque é advogado porque é delegado porque é polícia porque é isso porque é autoridade ninguém pode tratar mal ninguém não ninguém pode tratar mal ninguém muito menos o médico você vai lá com um problema sai com dois volta com dois a Thaís boa tarde Gui a UPA está um caos tem uma senhorinha precisando fazer uma cirurgia lá há dias é muito triste ver o idoso passando por isso a gente vê isso todo santo dia aqui Thaís todo santo dia e o pior que a gente não vê preocupação com isso só justificativa ah nós já atendemos trazendo não deu cara pálida não deu atendeu mas não deu ah porque tem o protocolo de Manchester bom vai ficar lá na fila e se sujeitar a isso é complicado muito complicado e a gente vê isso todo dia toda hora aqui Minas Ciclo benefícios no mês de agosto romeiros de diversas regiões de Minas Gerais e outros estados se organizam para realizar a peregrinação ao santuário de Nossa Senhora da Abadia de Água Suja na cidade de Romaria os romeiros caminham por dias em atitude de oração sacrifício e superação em nome da fé caminhada é longa e exige muito esforço físico e é preciso cuidados para preservar a saúde a Minas Ciclo trabalha na promoção da saúde e bem-estar e gostaria de passar algumas dicas para os romeiros seguirem e concluírem positivamente a sua peregrinação o movimento nas rodovias é bastante intenso por isso é indicado utilizar roupas ou colete de cores chamativas para se destacarem as mesmas devem ser confortáveis e proteger o corpo do sol incluindo a cabeça que deve estar protegida por exemplo com o chapéu utilizem sempre o protetor solar refazendo as aplicações ao longo da caminhada fiquem atentos a desidratação bebam bastante líquido água durante todo o percurso e façam pausas para se alimentarem aproveitem os pontos de apoio para descansar o corpo e principalmente os pés é indicado retirar os sapatos nas paradas para que os pés possam ter um respiro e evitar o aparecimento de bolhas a Miraciclo deseja que todos os romeiros consigam fazer a sua peregrinação em segurança e com a saúde em dia Miraciclo benefícios presente em todos os ciclos da sua vida um homem de 44 anos foi preso ontem à noite após agredir a ex-mulher com puxões de cabelo e enforcamento além das agressões o homem também furtou a moto da mulher mostra aí na tela o fato aconteceu na noite desta última segunda-feira no bairro Nossa Senhora Aparecida em Patos de Minas o suspeito teria ido até a casa da ex-mulher chutado o portão entrado na residência e agredido a vítima com puxões de cabelo e enforcamento todas essas agressões aconteceram em frente a filha pequena de 3 anos de idade segundo informações da vítima ele teria pegado uma faca só que ela conseguiu fugir antes deixando o homem no local de acordo com informações ela procurou o CRAS que é um centro de assistência social e foi aí que a polícia militar foi acionada os policiais foram até o endereço só que quando chegaram lá notaram que o homem não estava mais no local e a moto da vítima que estava estacionada na porta não estava mais no local teria sido furtada a polícia começou os rastreamentos e esse homem foi localizado em um bar que fica na rua Minas Gerais com a avenida Brasil em Patos de Minas ele foi preso em flagrante levado para a delegacia de Patos de Minas e agora pode responder por crimes como agressão no caso da lei Maria da Penha o furto da motocicleta e também por posse de droga já que nos pertences dele na casa da mulher foi encontrado o pequeno tablete de maconha as imagens são do Gustavo Brito Rafael Ribeiro direto para o Gui Boaventura muito bem seu Rafael a situação do rapazinho não é fácil não Eudora Ciage tem uma linha completa que atende as necessidades de todos os tipos de cabelo são xampus condicionadores máscaras Levin e muito mais que oferecem performance profissional de salão para fios profundamente saudáveis macios com brilho e fáceis de desembaraçar compre pelo telefone 38231313 ou pelo whatsapp que está aí na tela e receba onde você estiver se preferir compre pelo site farmacianacional.com.br pelo drive-thru ou pelo iFood farmácia nacional 35 anos faz muito bem ter uma história assim com você a gente não pode ver uma nuvenzinha que a gente numa época dessa a gente fica entusiasmado põe aí na tela Vinícius olha aí está fechando o tempo e a previsão não era de chuva mas quem sabe essa frente fria que subiu que está atingindo hoje a previsão era de atingir o sul do estado de Minas Gerais e a região leste parte da região leste no sul da região leste e o estado do Rio de Janeiro quem sabe a gente tem um refresco aqui também e essas nuvens aí seja um prenúncio de chuva aqui para a nossa região porque está precisando chover e precisando de chover muito né está precisando demais a polícia militar e o SAMU foram acionados mais uma vez para resgatar travesti que andava praticamente sem roupa no centro de Patos de Minas mostra aí é daqui a pouco isso aí tá muito bem então vamos voltar num acidente aqui um noticiário de acidente que foi registrado ontem à tarde no quilômetro 435 da BR365 a 27 quilômetros do trevo de acesso de Patos de Minas o motorista perdeu a direção do carro ao tentar desviar de buracos e capotou o veículo põe na tela o acidente foi registrado por volta de meio dia e 20 segundo as informações da polícia rodoviária federal o condutor vinha de Uberlândia para Patos de Minas quando teria tentado desviar de buracos na ponte e de um grupo de romeiros o carro parou no asfalto com as quatro rodas para cima o passageiro da picape permaneceu no local do acidente sem ferimentos um outro acidente foi registrado ontem à tarde no cruzamento da Olegário Maciel com a Ouro Preto bairro Santo Antônio mostra aí então vamos ver o condutor que tem 25 anos de idade ele dirigia a motocicleta e informou que transitava no sentido Rua Legário Maciel a Rua Vereador João Pacheco e que ao passar no cruzamento da Rua Ouro Preto foi atingido pelo carro na Rua Ouro Preto com a Avenida Brasil e avançou a parada obrigatória devido a batida a moto parou embaixo do carro socorristas do SAMU estiveram no local e levaram o homem para a Santa Casa de Misericórdia ele reclamava de dor na perna com suspeita de fratura no tornozelo direito No laboratório Unilab você pode agendar sua coleta domiciliar e fazer seus exames onde quiser quando puder exames com total excelência nos resultados comprometimento de profissionais altamente qualificados atendimento humanizado e ainda no conforto da sua casa sim é isso mesmo seja em casa ou no trabalho meus parceiros do Unilab estão prontos para lhe atender com conforto comodidade e praticidade que você precisa e vale ressaltar que o Unilab trabalha com parceria com convênios beneficiários da Unimed e também para quem deseja realizar de forma particular para o agendamento da coleta domiciliar basta entrar em contato com a equipe pelo WhatsApp que está aí na tela 998 40 7 2 3 5 está na tela Unilab o resultado é Unimed Polícia Militar e o SAMU então foram acionados mais uma vez para não sei se a palavra certa é resgatar não mas foram lá buscar o travesti que andava praticamente sem roupa no centro de Patos a terceira vez é o terceiro espetáculo dele põe na tela pela terceira vez em menos de uma semana a travesti voltou a ser alvo de discussão na internet desta vez ela apareceu seminua aqui no início da rua Major Gote em frente a um supermercado de acordo com as informações pessoas que estavam aqui na rua se incomodaram com a presença dela já que ela estava seminua e não é a primeira vez que isso acontece supermercado vem famílias pessoas idosas que chamaram a polícia a polícia veio até o local acompanhada do SAMU que fez o resgate da travesti e levou ela até a UPA da cidade para receber atendimento médico na primeira vez que ela foi levada para a UPA foi informado que a suspeita é que ela sofreria de um transtorno psiquiátrico e não é para menos para suspeitar dessa situação na sexta-feira da semana passada a travesti foi flagrada correndo seminua na rua Guaranis chegou a passar por cima de um veículo danificando mesmo no domingo à tarde ela foi presa no terminal rodoviário de Upatos de Minas após subir em uma mureta dar algumas estrelinhas e tudo isso usando uma calcinha e um tênis branco ela dessa vez foi levada para a UPA e não se sabe se ela vai chegar a ser levada para a delegacia já que a situação é recorrente agora nossa equipe vai entrar em contato com a prefeitura de Patos de Minas para saber a assistência prestada a essa pessoa que pode estar sofrendo desse mal e quase todos os dias está sendo flagrada pela situação inclusive no início dessa semana pessoas enviaram fotos do jornalismo da NTV dizendo que avistaram ela em alguns pontos da cidade na mesma situação nós vamos questionar o poder público sobre a assistência prestada através dos órgãos competentes como assistência social e CAPS não tem não tem estrutura para resolver esse problema por essa área pela área social e pela área da saúde pública não tem não tem é só o limite aí é o trabalho da polícia ultrapassou esse limite aí fica o Deus dará um foragido da justiça em Patos de Minas foi preso ontem no bairro Quebec mostra aí vamos ver as informações davam conta de que o foragido estava morando em Patos de Minas e praticava tráfico de drogas durante a abordagem policial o homem apresentou documentação falsa durante buscas no imóvel no bairro Quebec foi localizada uma barra oito tabletes de maconha uma pedra bruta e quatro porções menores de crack uma balança de micropesagem e 356 reais além destes materiais foram apreendidos documentos falsos e três celulares durante a operação policial no bairro Planalto foram realizadas batidas policiais nos comércios em um dos estabelecimentos houve apreensão de droga no comércio põe na tela durante as ações em um dos comércios que já havia denúncia de tráfico de drogas um homem de 32 anos de idade foi abordado do lado de fora durante as buscas no local foram localizados 30 gramas de escama um cigarro de maconha uma mini balança de micropesagem 1.613 reais em dinheiro o homem foi preso e conduzido à delegacia junto com os materiais apreendidos duas mulheres de 22 anos foram presas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na abordagem foram apreendidas uma pedra grande de crack e 224 reais na tela a polícia fazia patrulhamento pela avenida Arrindo Porto no bairro Cristo Redentor em certo momento os militares viram as duas mulheres andando em atitude suspeita ao perceberem a presença policial elas ficaram inquietas e até mudaram de direção no trajeto uma delas retirou um invólucro da blusa de frio e arremessou em cima de um telhado o material dispensado era uma pedra grande de crack e foi apreendida com a outra suspeita foi encontrada a quantia de 224 reais muito bem vamos agora para o sorteio para um par de ingressos do festival Anjos da Vida computador na tela para você que participou do nosso programa vamos lá para o sorteio pode soltar aí vamos lá um par de ingressos para o festival Anjos da Vida quem ganha Maria Francisca do 99663 final 01 ganhou um par de ingressos para ver no final de semana o festival Anjos da Vida lá no parque de exposições obrigado pelo carinho da sua audiência por hoje é só amanhã tem mais meio dia eu estarei aqui esperando você até lá tchau